Hoje eu converso com o Roberto Andrés, ele que é aluno do curso Mentorim Vinhos, vai contar pra gente a sua trajetória no mundo dos vinhos. Ele que é médico, cardiologista, chileno inclusive, bebe vinho desde criancinha. Vai contar pra gente todas essas histórias, essas curiosidades do mundo do vinho. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu converso então com o Roberto Douglas, ele que é aluno do curso Mentorim Vinhos, vai contar pra gente a sua trajetória no mundo dos vinhos. Venha Roberto, que chegou o seu dia. Uma delícia fazer essa live com os alunos, gosto demais. Vou chamar ele aqui pra gente poder começar essa live de hoje. Venha Roberto, ele é chileno, cardiologista, venha. Tudo bom pessoal? Boa noite, lembrando que as inscrições estão abertas para o curso Mentorim Vinhos. Se tá na hora de estudar, é agora. Agora, porque não é todo dia que as vagas estão abertas. Então, chegou aí a hora de fazer sua matrícula, estudar vinho, aprender a escolher, analisar, harmonizar. Qualquer vinho com 100% de segurança e confiança. E tem link na bio pra você fazer a sua inscrição. Tá bom? Quem tem negócios, pra quem tem restaurante, pra quem quer começar realmente a trabalhar com vinho também. O curso é excelente aí pra todas essas pessoas. Vou chamar o Roberto aqui de novo. Ver se eu consigo chamar ele aqui, pra gente poder conversar. Ele que é médico, cardiologista. Vai contar pra gente a sua trajetória no mundo dos vinhos. Olá, cadê ele aqui? Não tá conseguindo entrar, mas a gente chama de novo. Até consegui, porque a gente é assim. Tudo bom, Lins? Tudo jóia? Vai dar certo, vai dar certo. A minha conversa aqui com o Roberto Douglas. Vai contar essa trajetória no mundo dos vinhos. Ele que é médico, passou os últimos dois anos aí, ó, provavelmente à frente aí da Covid-19. E viu nos vinhos uma forma de... Uma válvula de escape, né? Assim, de fazer outra coisa, de estranhar a mente, né? Muito legal a história dele. Cadê, cadê Roberto? Vamos lá? Pois é, quem sabe faz live, né? Vamos ver se a gente consegue aqui chamar ele de novo. Se ele tá aqui com a gente. Roberto, se você estiver aqui com a gente, sai da live e entra de novo. Tem um botão, assim que você entrar na live, vai ter um botão solicitar pra entrar. E aí você solicita aqui pra mim, tá bom? Eu vou te chamar de novo aqui também, de qualquer forma. Vai dar certo se não der, a gente cai essa live e volta daqui a pouco. Mas vai dar certo. Vai dar certo porque a gente é persistente. Roberto Andrés. 809 é o Instagram dele. Vamos lá. Chamar ele aqui novamente. Ver se dá certo agora. Tudo bom, pessoal? Opa, tem uma solicitação aqui. Será que é dele? Aê, venha! Acho que agora vai dar certo. Aê! Sem probleminha, desculpa. Imagina, sem problema. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Fica à vontade, senta direitinho. A gente espera vocês se acomodarem. Porque tava meio na correria. Cheguei agora há pouco e ainda mais o meu telefone tá com defeito. no áudio, mas aí tive que pegar o do meu filho. Pronto. Ô, Pepo, vem cá. Tá ouvindo? Fiquei sem som. Ficou mudo. Ficou mudo. Você não tá me ouvindo, é isso? Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Tô. Ah, agora vira seu celular. Pra você ficar... Pra você ficar... Assim. Aê! Tudo certo agora. Eu apoio muito. Nada. Perfeito. 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 Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito bom falar com você. Eu tô super contente aí de falar com você, viu? Ah, eu também. Tô super contente de falar com você. Obrigada por ter aceito o convite aí de contar essa história. Maravilha. Que é uma história, inclusive, bem bacana, bem diferente. Assim, eu já entrevistei mais de 50 alunos. Tava contando esses dias aí quantos alunos eu já entrevistei. Foram mais de 50. E cada um realmente tem essa história, né? Tem sua particularidade e tudo mais. Inclusive, também, suas diferenças e suas semelhanças também, né? E quer dizer que você é chileno, é isso mesmo? É, eu nasci lá, menina. Eu nasci lá e morei lá até os 14 anos de idade. Aí, depois, nós migramos aqui pro Brasil. Entendi. E vocês vieram por quê? Foi na época do golpe militar. E aí, tem aquelas coisas, né? Meu pai era professor universitário, tinha cargo diretivo. Aí, todo mundo ficou, olha, o pessoal tá correndo atrás do pessoal das direções, tal. Se fosse você, ia embora. Ai, meu pai não pensou duas vezes. E aí, veio pro Brasil. Na época eu era pequeno. E aí, viemos pra cá. E aí, você se adaptou bem aqui no Brasil? Olha, mais ou menos. Nisso foi meio difícil, né? Porque, nessa época, eu tava com 14 anos. Então, você imagina. Aquela fase boa da vida, né? Adolescência, amigos, namoradinha e tal. Então, vir pra cá não foi fácil, não. Porque a gente não conhecia nada, ninguém. Então, ficamos meio num vácuo, assim, terrível, né? E você tá falando de qual cidade? De Santo André. Moro aqui no ABC Paulista. Eu era de São Paulo e, depois que eu casei, minha esposa era aqui de Santo André. E aí, nós viemos morar aqui. Aqui estamos bem adaptados. Muito bom. E aí, que história é essa que você bebia vinho desde criança, gente? Vou falar que sou alcoólatra. Não, na verdade é assim. O meu avô, o pai da minha mãe, ele sempre trabalhou com comércio, né? E ele tinha, que eu me lembro, uma distribuidora de bebidas. Mas era essencialmente vinhos, né? Porque lá o vinho é extremamente popular. Se bebe mais do que água, eu diria. Aí, nós íamos pra casa deles, todo final de semana, ele dava um garrafão de cinco litros, né? De vinho pro meu pai. Então, era vinho a semana inteira, o dia inteiro, né? Nas refeições, né? Então, a gente bebia, né? Porque ele falava assim, toma isso aqui, que isso aqui é bom, né? E claro, a gente tomava. Meu pai também, meu pai é médico, era médico, né? E falava assim, não, pouquinho de água. A gente diluía em água e todo mundo tomava. Mas assim, de gostoso mesmo, né? Então, o vinho faz parte da minha vida há muitos anos. Entendi. Aí, você já ficou com aquele gostinho lá desde criança e tudo mais, assim. E em que momento da sua vida, já aí da vida adulta, né? Assim, o vinho veio mesmo que você falou assim, nossa, eu gosto disso. Olha, na verdade, foi assim, depois que eu me formei. E comecei a trabalhar, né? Aí, o vinho começou a cada vez mais fazer parte do final de semana, da sexta-feira à noite, né? Quando eu saía com a minha namorada, que agora é a minha esposa, né? A gente tomava um vinho, assim, a gente gostava, né? Na época, era só vinho nacional, bem tranquilinho. E a gente curtia muito, a gente gostava, achava o máximo, achava uma delícia, né? Ia na casa de alguns amigos, jogar baralho, bater papo. Então, a partir daí que o vinho começou a fazer parte, assim, das nossas vidas, né? E como já tinha aquela lembrança do passado, sabia que era bom, nunca me fez mal, né? Então, a partir daí que a coisa foi progredindo. Entendi. E você é médico, é isso? Você é médico, cardiologista, é isso? Sim. Meu pai era médico, né? Infelizmente, meu pai faleceu ano passado, né? E eu sempre, desde pequeno, acompanhava ele nos hospitais, nos laboratórios. E eu sempre tive esse... Acho que o único dom que eu tenho era esse, né? E aí eu fiz medicina e trabalho como médico muito feliz, né? Aham, aham. Que bom. Porque ir não é mole, não, assim, né? Médico é uma profissão, assim, pesada, né? Assim, porque é boa, acredito. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E agora ficou um pouco mais difícil, né? Exatamente. Você trabalhou na linha de frente também? Trabalhei, porque eu sou cardiologista, né? De formação. E paralelamente a isso, também fiz a minha formação em terapia intensiva, em UTI. Então, já trabalho em UTI há quase 38 anos, trabalho em UTI, né? Então, sempre foi uma rotina muito puxada, muito cansativa, muito estressante, né? Embora a gente se acostuma. Mas eu vou falar uma coisa pra você, né? Esses dois últimos anos saiu do normal. Totalmente saiu do normal. Então, aquilo deu uma detonada, digamos assim, no nosso perfil psicológico, físico e de rever as coisas, né? Da vida, enfim. Então, é isso. Mas aí, assim, eu divido a minha função entre a cardiologia e a terapia intensiva. Entendi. E aí, em que momento, assim, você já tinha vontade, assim, de estudar vinho? Ou não? Ou isso surgiu? Ou você já procurava um curso? Ou isso surgiu, assim, passou na sua frente, assim? Na verdade, sim. Eu sou muito autodidata, né? Adoro estudar um monte de coisa que me interessa e vou atrás e vejo e procuro e leio e procuro conhecer mais. Divinho sempre procurava ler alguma coisa, mas era sempre uma coisinha, né? Uma coisinha a mais, uma coisinha e tal, mas nunca me aprofundei. Mas sempre com aquela coisinha. Puxa, precisava entender mais, né? Mas acabou sendo relegado um segundo, terceiro plano e a vida continuou, né? E nesses dois últimos anos que a coisa ficou feia pra nós e pra todo mundo, aliás, né? Eu começava a chegar em casa, eu vou falar pra você, né? Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Chegava em casa e tomava um pouco de whisky ou cachaça, que eu nunca fiz na minha vida. Sabe? Porque tava tenso, cansado, estressado e tal, né? E um belo dia, o ano passado, tava assim, folheando o Facebook, não lembro se é o YouTube e tal. E vi você. Me viu? Totalmente sem querer, falando do curso de Aroma dos Vinhos, né? Que teve, acho que foi em dezembro, outubro ou novembro. Sim. Aí na hora eu me interessei, falei, não, mas vou assistir esse curso. E eu achei fantástico, né? Achei maravilhoso, espetacular. Falou, nossa, era isso que eu tava procurando. Exatamente. Aí, caiu do céu, sabe? Eu procurei assim, mas caiu do céu. Caiu, encaixou direitinho. Falei, nossa, mas era isso que eu queria fazer, uma coisa assim mais que me relaxasse, uma coisa que eu curto, bem feita, bem moderada por uma pessoa fantástica. Que o Gianni achei espetacular, né? Aí quando você depois comentou do curso de mentoria em vinhos, falei, ah não, peraí, é na hora, já fiz a inscrição e aí tô na turma cinco. Muito bom, muito bom. Assim, foi provavelmente algum anúncio, algum algoritmo aí que apareceu aí. Provavelmente. Pra você, é, pra você. Provavelmente, mas foi totalmente ao acaso. Foi totalmente ao acaso, mas encaixou que nem luva. Foi maravilhoso, sabe? Entendi. Minha vida mudou. De novembro pra cá, minha vida é outra, sabe? E antes de você, vamos lá, vamos conversar antes, assim. Primeiro, assim, a Ana mandou um recado aqui pra você, eu gostaria também de reforçar, ela falou que agradece sua formação e sua função como intensivista, assim, imensa gratidão aí pelo trabalho de vocês, assim, em relação a tudo isso que aconteceu, o que tá acontecendo ali, na verdade, assim. Realmente, deve ter sido bastante difícil pra vocês, assim, que bom que existem pessoas, médicos, como vocês, enfermeiros, enfim, todas as pessoas que trabalham em hospitais aí pra fazer esse trabalho aí com tanta dedicação e tudo mais. Como eu disse, na mesma live com a Aline também, né, que é da nossa turma também, eu não imagino que vocês tenham passado, mas sei com certeza que não foi fácil, assim. Então, muito obrigada aí pela sua dedicação, Ian. Aline, Aline. Ah, isso. E aí, você, antes, aí agora quero ir antes, você contou como conheceu a gente, que, putz, encaixou como uma luva, fico muito feliz, assim, também, foi uma válvula de escape, assim, pra você também. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você já procurava também, já queria, né, assim, se aprofundar, né, assim. Eu acho que nunca tinha aparecido uma oportunidade tão boa, um portão tão aberto pra mim, sabe, pra aquilo que eu já gostava, mas não tava indo atrás. Mas a hora que, parece que foi um convite, sabe, venha, né, venha. Foi um convite, pra você ter. Não tem outra palavra, foi realmente um convite, assim. E você, antes de, você, antes do curso, assim, como um chileno, raiz, assim, você só degustava vinho chilenos? Tô doida pra saber. Olha, por incrível, eu tive que parecer assim. Aliás, eu vou falar pra você. Não sou, sou eu, né, mas eu tenho vários amigos ainda por lá, tal, e o pessoal é muito regionalista, é muito setorialista, né. Então, o pessoal lá só bebe vinho chileno. Entendi. Pode ser vinho de vários níveis, tal, até os top, tal, mas eles só tomam vinho chileno. Entendi. Tanto assim, eu tenho um amigo que, de vez em quando, vem aqui pra minha casa, vem ficar comigo, ele é de Santiago também. E uma vez eu lembro que ele veio, falei, pô, vamos comemorar, tal, vou abrir esse bordô aqui maravilhoso que eu tenho. Bordô? Ah, não, não, tira isso daqui, desse jeito. Aí bordô, aí você não tomou o bordô? Aí ele não gostou, ele falou, não, não, não quero o bordô, quero um vinho chileno, você tem? Falei, claro, tenho, né, então abre um, ponto. Então, eles são muito regionalistas, de fato, eles valorizam muito o seu produto, né? Não deixa de ser, é muito bom, mas eu tinha essa mania, só tomava vinho chileno. Entendi. De vários tipos, podia ser tinto, branco, tal, mas só vinho chileno. Eu ia perguntar isso, se você diversificava, assim, entre os tintos, brancos, espumantes, rosês também, ou só branco e tinto? Isso eu fazia. Eu já tomei uns espumantes chilenos também, muito bons, muito gostosos, inclusive, mas não saía do país, literalmente não saía do país. Entendi. Aí você chegou na jornada lá, no evento, descobrindo os aromas dos vinhos, pegou a primeira aula, ele fala, beber vinho sempre do mesmo país. Aí você falou o quê? Nossa, eu entrei embaixo da mesa. Fiquei com vergonha. Falei exatamente o que eu faço errado. Aí você se identificou ali, hein? Claro, claro. E agora, sim, eu vou te falar uma coisa. Esse curso que eu acho muito legal, a gente evolui muito rápido. A gente vai internalizando as informações e a gente evolui muito rápido. Agora, de janeiro, fevereiro, o que eu já comprei de vinho sul-africano, vinho búlgaro, vinho libanês, assim, o melhor que o outro, sabe? O melhor que o outro. Todos diferentes. Maravilhoso. Esse é o mundo dos vinhos, né? Estou muito feliz de ouvir isso, gente. Que delícia. Muito bom. E aí, realmente, assim, abriu seus olhos mesmo, né? Pro mundo dos vinhos. Viu que tem mais, né? Que dá pra provar vinho do mundo inteiro. Começou a escolher de outra forma, assim. Me conta como é que é o Roberto hoje no supermercado? Ah, agora fiquei chato. Porque agora pego e fico lá duas horas lendo rótulo pra cá, rótulo pra cá. Inclusive, já fiquei muito amigo de um sommelier, que é o responsável da parte dos vinhos de um supermercado próximo aqui da minha casa. Eu vou lá e chego lá e falo assim, ô, meu amigo, o que você tem de bom aqui? Aí falo, tem esse vinho aqui. Aí começo a ler, a gente começa a discutir, assim, cabeça a cabeça, sabe? E eu percebi que ele notou que eu tô entendendo alguma coisa. Então, ele começa a aprofundar nessas explicações e tal. E eu vou lá e respondo na mesma intensidade. Então, eu achei isso legal. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Eu era totalmente leio. Você começa a conversar de igual pra igual mesmo, com qualquer sommelier. Exatamente. Sim, sim, sim. Ele fala uma coisa assim, mas se fosse tal uva, não seria melhor essa assemblagem? Eles falaram, não, realmente, você tem razão e tal. Quer dizer, não é qualquer um que vai falar isso, né? Então, isso me deixou assim, me sentindo... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E como foi o Roberto fazendo o curso, assim, eu sempre costumo falar, assim, até porque, por conta dessas entrevistas, mas ontem eu tava entrevistando a Renata, que é médica também, a Aline, da nossa turma, da sua turma também, é médica também, você também é médica, assim, eu costumo perceber, assim, que os médicos têm essa... Pela profissão mesmo, né? Esse perfil realmente bem estudioso, assim, né? De pegar, entrar no curso, fazer mesmo ali. O curso de forma até rápida, assim, inclusive, como você tava falando, assim, como foi o Roberto aí nessa parte dos estudos? Já ia lançando o módulo, você já ia fazendo? Como é que foi os seus estudos? Na verdade, assim, eu gosto muito de degustar o curso. Isso que é a verdade. Então, eu vou muito tranquilo, lentamente, vejo a aula, assisto, anoto tudo, tá tudo escrito no meu caderninho, né? Tá tudo escrito, ipsis, literis, até as vírgulas que o Gianni fala estão anotadas aqui, que não estão no slide, mas estão aqui, né? Então, eu vou muito lentamente. Eu não gosto de muito rápido, porque eu sei que eu não vou captar tudo e vai ficar aquela dúvida, né? Então, eu tô indo devagarinho, degustando, termino o módulo, faço o meu quiz, terminou, aí vou partir pro outro. Pra você ter uma ideia, acabei semana passada, o módulo 3 ainda, né? E também pelo seguinte, eu chego tarde aqui em casa e eu aproveito as lives que vocês fazem, esses cursos paralelos que o Gianni tá fazendo, que são fantásticos também, e eu quero assistir tudo. Então, não me dá tempo de assistir os meus módulos, né? Então, como o esquema que vocês fizeram foi muito legal, porque permite ser elástico, né? Então, eu falei, tranquilo, vou fazer no meu tempo, vou anotar tudo, vou rever uma, duas, três vezes, se for necessário, tal. Então, eu tô indo assim devagarinho, mas olha, tô absorvendo tudo. Que bom, que bom. E você imaginava ver todos esses tipos de vinificação, já que você tá no módulo 3, aí tá fresquinho na sua cabeça? De jeito nenhum, não sabia nada, nada. Nada, 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 nada. E eu vou te falar uma coisa, eu achava que sabia um pouquinho, mas não sei nada. Quando eu saía com alguns amigos, em algumas reuniões, tal, como todo mundo fala assim, ah, você é o chileno, você entende de vinho, tal, você que vai escolher o melhor vinho. E eu falava, hum, tá bom, vamos lá, deixa comigo. Eu escolhia, nunca dei um fora, menos mal. Mas eu ia meio que no chute, né? Agora não, agora eu vou escolher o vinho melhor. Ah, muito bom. Agora você vai escolher o vinho, pra qualquer ocasião, né, não? Não, agora eu vou fazer uma dissomelhê. O Zé está perguntando aqui, você pode fazer uma pergunta? Pode fazer, Zé, manda aí. Engraçado que eu tinha anotado isso aqui. Eu anotei algumas coisas, né, que você falou pra mim, antes desse nosso encontro aqui. Exatamente isso, você falou que achava que sabia alguma coisa. E hoje teve um outro aluno nosso também, que ele falou assim, Ana, eu sabia pontos, e o curso fez todos esses pontos fazerem sentido, assim, abraçou todos esses pontos, assim, é mais ou menos isso? Não, exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E muito mais, eu diria. E muito mais. Porque aquilo que eu achava que era somente aquilo, não. Tem um contexto por trás disso, né, que enriquece ainda mais o vinho, por assim dizer, e o teu conhecimento, né? Então agora muita coisa faz sentido, muita coisa faz sentido. Muita coisa faz sentido, muito bom. Você tinha preconceito com algum outro tipo de vinho? Tudo bem que você só tomava chileno, mas você tinha algum preconceito com outro tipo de vinho, de outro país, brasileiro, talvez? Não, não, não. Tanto assim que eu tive a oportunidade algumas vezes para a França, a minha filha morava lá, fazia pós-graduação, e lá tomava muito, claro, vinho francês, obviamente, né? E eu fui me encantando, né, com esse tipo de vinhos diferentes, qualidades diferentes, origens diferentes, enfim. Então aquilo me abriu, já tinha me deixado um pouco mais aberta a minha cabeça, né? E agora muito mais, não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, né? Mas eu tive sempre uma certa curiosidade de experimentar coisas novas, né? Então alguém fala assim, ah, tem um vinho, sei lá, paraguaio. Ninguém sabia que tem vinho paraguaio, mas eu faço questão de experimentar. Se alguém me levar uma garrafa de vinho paraguaio, eu vou experimentar. Com certeza. E o Roberto nessa parte, assim, da degustação do vinho mesmo, assim, nessa parte das sensações e tudo mais, como que era o Roberto antes, como que é o Roberto hoje? Não, eu não tentava degustar. Tentava degustar. E para mim a degustação era sentir o cheiro, mais ou menos, né? Que não sentia muita coisa, na verdade. E no sabor, só falava assim, ah, esse aqui é encorpado, esse aqui não é encorpado. Esse aqui é meio amadeirado, não é amadeirado. E morri ali, pronto. A astringência, sim, a gente sentia, falava, nossa, esse aqui tá pegando forte, né? E outros não, né? Então nesse ponto também eu notava alguma coisa, mas sem técnica nenhuma, 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 nenhuma. Agora não, agora tudo certinho, direitinho, né? Sentindo as diferenças, as diversas nuances, né? Que aquilo te traz, né? Então isso eu achei fantástico. Assim, literalmente, dá água para o vinho. Muito bom, muito bom. E, assim, você chegou a comentar aqui dessa parte do Diane ensinar, né? Que ele é bem didático e tudo mais, assim. Me conta o que você achou das aulas. Antes você entrou direto no... Primeiro me conta o que você achou das aulas, depois eu vou fazer outra pergunta. Não, eu achei assim, como você imagina, a gente estudou a vida inteira, né? E sempre tive muitos bons professores, a minha vida inteira. Desde o curso mais, né, precoce, depois no colegial, tive excelentes professores na faculdade de medicina, excelentes professores, né? Inclusive, meu pai foi meu professor na faculdade, então eu tinha a obrigação ainda de ser mais estudioso e tal. Mas, e depois da minha pós-graduação, nos meus cursos de residência médica e tal, eu sempre tive ótimos professores. Isso é uma coisa que agradeço a Deus, tudo esse tremendo contingente de excelentes professores. Agora pego esse curso maravilhoso de vinhos com outro excelente professor. Ele tem uma didática, tranquilo, mostra um conhecimento amplo, né? Não titubeia, fica tranquilo, fala bem, uma coisa puxa a outra. E tem uma coisa que todo professor bom tem, que chama-se paciência, né? Ele tem uma paciência, menina, porque responde a mesma pergunta umas 300 vezes, com toda tranquilidade, e fala de novo, né? E pergunta de novo e fala de novo e tal. Isso é característica do professor bom, do professor que sabe lecionar. Isso eu percebi claramente, claramente. Então, isso é fantástico. Muito bom. Muito bom. O curso, né, assim, ele é formado pelas aulas teóricas, né? Que estão lá na plataforma pra você, como você falou, você está ali degustando o curso, né? Com calma no seu tempo, né? Assim, isso que eu acho mais importante que o curso online, o curso online se encaixa na sua rotina, né? Assim, no seu tempo, né? E não você tem que se encaixar como num curso presencial, mas que esse aí é um dos pontos mais importantes, assim, né? Mais vantajosos, inclusive, do curso online, além de poder ver e rever quantas vezes você quiser, né? E tudo mais, assim. Parar, ver, rever, o presencial não é possível, né? Mas nosso curso não é feito só com essas aulas teóricas. Nosso curso tem essas aulas práticas também, né? Aula de virtual texto, essa parte da virtual texto comparativa, né? Que é onde a gente compara dois vinhos e tal. Como que foi pra você essa aula? Não, achei muito legal. Muito legal. Eu achava que, nossa, uma aula prática virtual é meio estranho, né? Mas funciona muito bem. Muito bem, porque a gente faz exatamente como ele orienta, né? Ou procura não fugir muito daquilo que dá orientação dele. Porque ele sabe que essa metodologia funciona, então nós temos que acreditar, né? E realmente funciona, né? Se você segue direitinho como ele fala, ou fazer isso, coloca tanto tempo antes na geladeira, ou enfim, a temperatura, e tudo aquilo que faz toda a diferença, se nós seguirmos a risca, funciona, né? E eu senti assim, achei muito legal, né? O único problema é que não dá pra beber muito, senão chega uma hora que a gente já nem sabe mais o que tá fazendo ali na frente da câmera, né? Não dá, eu tento avisar, falei, gente, uma maneira, um pouquinho, a golinha, senão a gente se empolga aí, ó. O Anísio tem que até mandar um recado aí pros alunos novos aí que tão chegando, tem que mandar esse recado aí bem claro aí também. Mas funciona muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E como que foi a comparativa? Você já tinha feito alguma vez alguma análise comparativa? Nunca, nunca. Já tentei fazer por minha conta, né? De pegar, sei lá, um vinho tinto X com outro Y e tentar ver as diferenças, mas sentia a diferença, mas qual diferença exatamente? Não conseguia pensar será que é isso? Será que é o álcool? É a acidez? Enfim, não conseguia. Percebia que era diferente, mas não sabia distinguir qual diferença. Entendi, entendi. Hoje ficou muito mais claro o que a gente tem de que é tanino, o que é acidez, não sei o que. Foi mais claro pra gente. Sim, sim, sim. E a harmonização? É, a harmonização já é um pouco mais difícil realmente, né? É uma parte mais complexa, né? Como o Gianni bem fala, né? Harmonizar vinho não é fácil e precisa de uma outra coisa além que é o preparo do alimento, né? Da comida, da refeição que você vai ter ali. Mas, assim, das mais simples consigo fazer, né? E fantástico. Por mim, já muitas vezes tentava, né? Fazer aqui sozinho ou com a minha esposa, né? Um queijo, um determinado tipo de queijo com um determinado tipo de vinho e falar, nossa, que maravilhoso, olha como fica, parece que cresce e tal. Isso a gente percebia. Agora, com um pouco mais de técnica, nossa, fica totalmente diferente. O único problema que às vezes... Sim, sim, totalmente. Como eu não cozinho, eu sou como, né? Mas, infelizmente, eu não sei cozinhar. Então, a minha esposa, às vezes, não está junto para poder preparar determinado prato, mas se ela estiver junto, certamente, ela vai estar ali. E, por sinal, diga-se de passagem, Ana, já estou quase convencendo a minha esposa a fazer o curso, viu? Ah, uai, gente! Já está ali, já está ali. Ela que gosta da cozinha, então, ela vai amar, poxa! Tem que te acompanhar aí, Ana! Sim, sim! Ela já está quase. Ela assistiu a jornada ao Mundo dos Vinhos, assistiu também. Achou fantástico, adorou também. Fala com ela, que eu estou esperando ela. Ah, mas não vai... Acredito que na outra turma, na turma 6, na turma 7, que acredito que vai ter, acredito que ela vai, viu? Estou esperando ela. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, que é médica geologista, vinho faz bem ao coração? Boa pergunta, Ana! Boa pergunta! Eu sou suspeito para falar, mas eu vou responder de forma bem categórica. Sim! O vinho faz bem. Por muito tempo, você acreditou, assim, que o vinho, ou o álcool, numa forma geral, fazia mal para a saúde humana, que o álcool isso, que o álcool aquilo, e tal. Na verdade, assim, aos poucos foi se percebendo que não é todo o álcool que faz bem ou que faz mal, né? Alguns tipos de bebida alcoólica podem até ajudar a tornar a saúde melhor. E o vinho, que foi colocado, assim, em voga, né? Quando foi começar a se fazer os experimentos, né? E os estudos que vieram a confirmar esse efeito benéfico do vinho, especificamente, do vinho tinto, mais especificamente, e da cabernet o vinho, mais especificamente, né? No benefício cardiovascular. Isso é fato, né? Isso foi testado em vários estudos com animais, inclusive, e o resultado foi, se repetiu, foi replicado esse resultado, né? Aí, baseado nesse tipo de evidência, né? Vieram os porquê. Por que que faz bem? Por que que um faz melhor do que o outro? Enfim. E a resposta é bastante diversificada, mas de uma forma geral é por causa dos polifenóis, né? Os polifenóis e algumas substâncias antioxidantes que o vinho tinto, especificamente, tem, em relação aos demais, que o tornam benéfico, né? Obviamente que a quantidade é fundamental, tem que ser em pequenas quantidades, né? É aquela coisa, uma tacinha, duas tacinhas no máximo, por dia, regularmente, tudo bem. Mais do que isso, cuidado, né? Muito bom. A Rosa tá perguntando aqui, a Rosa tá perguntando aqui, falou que o marido dela tem stent, e falou que não há contraindicação pra quem tem stent e toma medicação, será? Pra quem tem o quê? Desculpa? Ele tem um stent. Ah, o stent, sim, sim, sim. Não, aí é o seguinte, pelo fato do stent em si, nenhum problema, desde que respeite a quantidade pequena. Regular, porém, pequena. Mas aí tem uma outra coisa, que é o seguinte, nós não podemos, por uma questão até ética, de fazer, assim, propaganda do álcool no dia a dia. No consultório, a gente não pode fazer isso. Depende de cada caso, a gente até fala assim, toma uma tacinha de vinho todo dia que vai te ajudar, vai te fazer bem. Por quê? Porque a doença cardiovascular, ela é multifatorial, né? Então, se nós pensarmos apenas no famoso depósito de gordura nas artérias, né? A chamada aterosclerose, o vinho é fantástico. Traz um benefício enorme, né? E quem tem stent, porque teve uma aterosclerose na artéria do coração, né? No entanto, muitas pessoas que têm esse problema são diabéticos, né? Estão obesos, têm triglicérides muito elevados e realmente, para esse tipo de paciente, o vinho é contraindicado. Entendi. Bebida alcoólica é contraindicada. Aí são casos e casos, né? Cada caso é um caso. Então, a gente tem que ir muito devagar, com muito cuidado para falar sim, não, sempre, nunca. Tem que ter um pouquinho de bom senso. Entendi. Mas no geral é aquilo, né? No geral... Não, no geral é assim. Faz bem para o nosso coração. Você sabe que tem um estudo muito bonito que foi feito por um epidemiologista canadense, já deve ter uns 10 anos atrás, não me lembro bem, que ele identificou claramente os fatores que são agressivos para o sistema cardiovascular e, nessa investigação, ele achou três fatores protetores do sistema cardiovascular. E desses três fatores, tem o exercício físico, que muita gente já sabe, o consumo diário de frutas e verduras cruas, bem lavadas, é claro, mas todo dia, regularmente, e vinho. Consumo de bebida alcoólica, regularmente, entre parênteses, vinho tinto. Entendi. Muito bom. Então, depois disso, a gente soltou o rojão, né? Oba! Combinação perfeita aí, esses três aí. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu procuro seguir a risca. Eu tomo meu vinho santo todos os dias. Ah, isso aí, eu vinho todo dia. Pratico meu exercício físico regularmente, não digo todo dia, mas umas duas, três vezes por semana e fruta e verdura todo dia. Sensacional. Muito bem. Roberto, me conta, você indicaria, a gente está com as inscrições abertas agora, né? Para a Turma 6, o curso do Metorim Vins. E eu quero saber, você indica um curso aí para outros médicos, para outras pessoas, pessoas que gostam de vinho. Fala para mim. Ah, com certeza. Já indiquei para um monte. Já indiquei para um monte. É assim, numa conversa mais tranquila com outra pessoa, não tenha dúvida que eu vou arrecadar outro aluno para vocês. Não tenha dúvida. Genericamente falando assim, olha, eu estou fazendo um curso extremamente legal, interessante, bacana e tal. É claro que eu falo mais para quem já curte vinho, que já costuma, gosta da bebida, né? Mas mesmo assim, para quem não gosta, eu tenho certeza que se eu falar, é capaz que consiga, viu? Mas eu indico, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Foi bom, né? Está sendo bom, né? Na verdade, para você. Muito bom, muito bom. Muito bom. E que bom que deu certo, que bom que eu apareci ainda só à frente, te fiz esse convite, que bom que você aceitou, né? É, não, imediatamente. Não pensei muitas vezes, não, viu, Ana? Foi muito bom. Que bom. Que bom que você não pensou muitas vezes, que bom que você veio logo, porque às vezes a pessoa fica, ai, gente, não sei, que eu estou aqui pensando, não sei o que dizer. Gente, não pensa muito, não. A oportunidade está aí, gente. Eu acho assim, que a metodologia que vocês têm, eu acho muito legal, muito legal, né? Você e o Ediane fazem uma, assim, vocês têm uma ligadura, uma química muito legal entre vocês, em que você faz a tua parte perfeitamente bem e ele conduz a dele muitíssimo bem, né? E as qualidades do curso é de uma forma que não tem como dar errado. Gostou, gostou, vai para frente, você não vai se arrepender jamais e se não gostou, não perde nada também. Vai ser lamentável que não assista mais. Então, eu acho assim que é fantástico, fantástico. Exatamente. Lembrando que você pode entrar no curso ainda, ver o curso lá, assistir o primeiro modo, não sei o que. A gente devolve dinheiro dentro de 15 dias. Então, assim, não tem nem o que discutir, né? Você, então, recadinho, então, para quem está com dúvida agora, se estiver assistindo nossa live aqui, para quem está com dúvida para entrar no curso, o que você falaria, Roberto? Tu fala para mim. Não pense duas vezes que nem eu. Entra. Faça. Não vai se arrepender. De jeito nenhum. Muda a vida da gente, né? Completamente, né? Em relação aos vinhos, né? Muda, 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 muda. É aquela coisa, né? Acho que isso é uma coisa, assim, para pessoas de mais idade, né? Não vou falar para mais velhos, não vou falar em velhice, pelo amor de Deus. Não. Mas pessoas mais maduras, que já têm uma vida mais estruturada, que curte isso, e é mais ou menos um denominador comum. As coisas boas da vida, né? Essa é a hora de você viver tranquilo e bem. Então, é a bebida que você gosta, é a comida que você gosta, é a viagem que você gosta, né? É a companhia que você gosta, né? Curtir os netos, que graças a Deus estou com o meu netinho também, que eu curto demais. Então, é isso, sabe? Não tem como não ser feliz desse jeito, né? Isso aí. Bora ser feliz aí, tomando vinho, tomando vinho conhecimento, com cultura dentro da taça. demais, Roberto. Nossa, eu fico damada quando eu tenho vontade de ficar aqui até meia-noite conversando com os alunos, mas como a gente tem live agora com a família de Anitarder, às oito da noite, eu preciso encerrar aqui com você, Roberto. Mas muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Pela participação aqui. Muito obrigada mesmo por ter vindo contar a sua história. Parabéns aí. Que bom que o curso surgiu para dar esse refresco aí na sua cabeça. E manda um recado para a sua esposa que eu estou aguardando ela. Vai fazer. Vou deixar. Eu que agradeço, viu, Ana? Muito obrigada. Um beijo, querido. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.